Pessoal, eu não estou a perceber. Isso está demais. Estamos a voltar a ver aquilo que nós já vimos há um ano atrás. Os bandidos agora estão a sair à rua como nada. Estão a matar-nos. Quer dizer, onde é que está a nossa polícia? Onde é que está o militar? O senhor perdeu a autoridade desse país? Nós temos um país militar. Tirem os militares, tirem a tropa com a polícia, caçar esses canales até na casa de bairro, como o Putin fez com aqueles bandidos na Rússia. Caçá-los até na casa de bairro, lhes matar, lhes dar tiro da cara. Não, 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 não pode. Por então, só estamos a ver aqui no grupo de... Quer dizer, isso virou um Iraque. Não! E outra coisa, esses são cambadas de cobardes. Não venha aqui me dizer por quê. Não, o país não tem emprego. Olha, se vocês acham que o país não tem emprego, por falta de políticas públicas, vão atacar quem roubou o vosso dinheiro público. Vocês sabem, não tem que estar... Por que você não tem coragem de atacar cambadas de cobardes? Vão atacar o pacato do cidadão que luta para comprar um carro, que luta para sair de manhã da casa dele para sustentar a sua família. Que raiva porcaria é essa? Não, 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 não. Não vem quer dizer. A vida dos cidadãos também. Matar. A polícia tem que agir de bandeira proporcional. Estão a vir com arma, a polícia também vem com arma. Estão a matar, também vamos matar. Não vem aqui os pessoas dos juristas, cambadas de cobardes também, ou bandidos também, que vem aqui nos dizer que não. Angola não existe pena de morte. Sim. Angola também não existe uma lei que diz que o bandido tem que vir me assaltar. Não existe. É proporcional. Já que não temos direito de ter arma, porque se tivéssemos arma, matávamos as canalhas, tiro na cabeça. Senhor presidente João Lourenço, eu já tinha dito outra vez, metem o panda. O panda nem precisava, o panda metia essas canalhas no lugar. Era mesmo abrir o cemitério. Nós já estamos fardos, já não temos emprego, já não temos nada. Estamos aqui a lutar para meter comida na mesa. O pouco que nós lutamos para dar a nossa família, esses canalhas, esses canalhas, esse racai, o senhor sabe o termo correto em francês, é racai. Esse racai vão vir, vão nos tirar o sono. Senhor presidente, tira a polícia da rua, tira as forças armadas, mas é mesmo lhes matar. Aqui não é outra coisa, é mesmo matá-los, tiro da cara, tiro da cara e não passa a pública. Vocês vão ver que essa merda vai parar. Que raio de porcaria é essa? Como é? Não, 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 não. As pessoas já estão fartas, nós já lutamos, já temos falta de emprego, um canalha que vai vir aqui. Se vocês têm tomate de verdade, vão lá atacar quem roubou dinheiro, quem tira dinheiro. Vocês sabem onde é que eles vivem. Estão a atacar o pobre por quê? Cambada de cobarde. Tiro da cara desses camaradas. Senhores polícia, dinique, sique, saem fora, matar mesmo. E não vale a pena aqui esconder, mata e mostra na praça pública, já não vai roubar mais. Já não vai roubar, tem uma parada, voltaram por quê? Que raio de merda é essa? Como é? Isso está arrepiado, isso é pior com o Iraque. Como é? Vocês estão ali no vosso, no vosso condomínio, os povo estão aqui a sofrer. Matar, dá tiro da cara, é dar tiro da cara. Tiro da cara, vamos parar com essa merda. Tiro da cara.